Olá, de novo gente, de novo, eu vou dividir assim porque é assim mais simples, mais fácil postar. Essa casa parece abandonada tão linda, mas tem apenas três apartamentos onde alguém mora. Essa é a fábrica mesmo. Aqui tem muito espaço, muito território. Dizem que é a maior. Aqui, Lajinha. Praia Lajinha. Lindo, né? Lá é só no Tontão. Parado, hein? Parado, hein? Quase, não, quase não tem pessoas na praia. Olha. Eu agora devo comprar água. Eu quero comprar aquela garrafa de água grande. Eu pedi. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei o que ele pensa de mim, tipo, eu quando estava em Santo Antal mandava muitas mensagens, tipo, ele ficou calado, nem responde. Eu, na noite, se eu vou querer sair, eu estou sem casaco, gente. Eu não sei o que ele pensa de mim, tipo, eu não sei o que ele pensa de mim. Eu não sei o que ele pensa de mim, tipo, eu não sei o que ele pensa de mim, tipo, eu não sei o que ele pensa de mim. Aqui já tem mais turistas, mais assim... Marinha Mindelo... Mansaco... Vamos sair aqui na fragata comprar comidinha. Tava sem água, tava sem água, sem poder fazer café. Ah, é outro. Ele vai parar aqui. Devemos que sair... Ah, tanta gente... Vamos sair... Ai, desculpa, 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 desculpa. Eu não sei o que ele pensa de mim. Eu não sei o que ele pensa de mim. Aqui é o mercado municipal, o prédio super lindo. Desculpa, 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 desculpa. Isso aí? Desculpa. Ah, ok. Aqui é o palácio do povo, gente. Desculpa, 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 desculpa... desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa! Desculpa, 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 desculpa... A gente pegou outra... Ela não sabia. é o que é o günha e o que é o que é o que é o que é o público que banheiro público vocês já devem conhecer esse lugar quando a gente chegou essa vez eu aluguei lugar lá na Casa da Luz aqui é perto, Casa da Luz Rua da Luz eu estava com tanta sede minha mãe ficou sem água aqui em farmácia o uso de máscara aqui o povo cuida muito nisso até nas ruas até nas ruas eles usam máscara olha aqui a arquitetura muito linda eu adoro a arquitetura do Mendel roupinhas aqui roupinha da China tem preço igual normal, olha como aqui é lindo como aqui é lindo fragata? então, vamos lá como é que você quer fazer a proteção? então você já está em outros lugares como você não quer que a gente tenha você não esperava falar? não sabe que a gente gritou ela gritou mal criada Porque eu estava vivendo, nasceu naquele inferno. E às vezes eu luto muito para educar ela. Até nessa idade que ela devia me educar. Mas ela às vezes grita, assim... Mas não é tão ansiosa como eu. Eu sou mais ansiosa. Aqui é a igreja. O povo pede dinheiro. O povo pede dinheiro. Eu também devia pedir, porque eu sou refugiada. Padaria. Padaria. Quer comprar pão? Vamos comprar. Padaria. Ah, é na qual é combustível. É na qual é a maior empresa do combustível. Ah.